Nossa, meu amor, a escola foi mó chata, você é louco. Cheio de pipa no alto, mano. Vixe, olha o novato da escola ali, mano. Esse moleque é louco. Esse dia ele levou um pipa pra escola que a professora é chapuna dele. Eu não mandei pra aquele pipa ser mandado, mano. Que eu vou correr atrás dele e vou louco pegar. Você é louco, o pipa é mandado aqui, mano. Segura minha bolsa aqui pra me pegar, mano, por favor. Você é louco, o pipa é mandado, você é louco. Esse moleque é doido. Ele pegou a bolsa dele, ele nem me conhece. Só pra catar pipa, meu Deus do céu. Mano, onde caiu esse pipa, será? Caiu em qual casa será, mano? Tomara que não caiu naquela casa daquele vizinho chato. Você é louco. O pipa é aquele que ele foi atrás dele, é bonito, hein, mano. Mano, eu vou é atrás também, tá? Depois eu devolvo a bolsa dele. Tomara o pipa pra cá aqui nessa cabeça de mulher, mano. Deixa eu ver se vai pra aqui. Tomara o pipa tá aqui, mano. O pipa tá aqui na maior chave. Você é louco, não vai pra tá aqui não, mano. Você é louco, eu já sou, mano. Você até perdeu pipa de vista, velho. Ah, não, mano. Acho que eu vou lá pro morro dar uns graus, porque as pipas devem ter caído no meio dessa casa, velho. O bolsinho tem que pegar a bolsa com o moleque, mano. Você é louco. Não é possível que ele coloque a minha bolsa, mas ele vai virar comigo, eu acho, mano. Você é louco, cadê minha bolsa? Sai a bolsa aqui, mano, que o moleque deixou comigo. Deixa eu abrir pra ver. Olha só o João ali sentado. O bloco, como é que vai pinar pipa? João, vamos brincar, João? Não vou brincar nada, mano. Você é louco? Por quê? O que aconteceu? Não, mano. Deixei a minha bolsa ali com o de bicicleta e ele pegou a minha bolsa, mano. Sério? Sério, mano. Ah, eu sei quem é. Vamos lá que eu vou te ajudar. Você vai me ajudar, mano? Sabe, vamos lá. Mano, por que você deu a bolsa pra ele? Não, mano, eu deixei a bolsa com ele porque eu vi um bom pipa ao mão quando ele tinha mandado, eu deixei a bolsa com ele e fui colar atrás do pipa. Sério, mano? É que... Aí quando eu botei ele, eu acho que eu vi ele subindo lá pro morro. Ele tava de camiseta vermelha? Isso. Então, eu acho que... Tomara que eu consiga achar a minha bolsa, mano. senão a minha mãe vai me bater. Vamos lá. Mas tem alguma coisinha importante na bolsa? Tem algum negócio muito importante na minha bolsa, mano. Eu não podia perder aquele negócio. Sério, amigo, mas a gente vai encontrar. Eu sei que não vai encontrar. Eu confio em você. Sério, é louco. Logo uma carretilha cheia da chilena. Pipa também. Oxe, eu vou logo empinar um tanto de pipa no alto. Fui acelerar do outro lado, encatei. Vou empinar isso aqui mesmo. Tá da hora, hein? Que peixinho velho. Nem sobe, mano. Quem fez isso daqui, velho? Foi ele. Ele é muito ruim fazendo pipa, ó. Pelo amor de Deus. Meu Deus, mano. Eu enrosquei aquela cheba velha. O moleque vai querer me bater agora, mano. Vai, sai daí. Eu não quero dar outro pipa pra aquele moleque, não. Esse pipa velho aqui, eu vou quebrar também. Eu vou andar aí de baita. Eu tenho certeza que ele tá aqui no muro. Também tem, mano. Olha ele lá de vermelho. Olha ele lá de vermelho. Olha ele lá de vermelho. Olha lá. Para aí, para aí, para aí. Por que você rouba a minha bolsa? Não roubei não. Você deixou comigo. Nossa, mano. Pensei que você já tinha roubado. Já, já chorei lá embaixo. O que que me ajudou? Cuidado, mano. Suave, ele ia pegar pra mim. Achei que você não ia voltar mais. Ô, mano, dá essa bolsa aqui. Não acredito que você fez eu descer de lá de baixo pra subir aqui e tiver pipa aqui dentro. Eu falei que tinha um problema que corta a minha palavra. É, é muito importante mesmo. Calma aí, mano. Tá faltando uma pipa. Cadê a minha pipa? Oi, seu pipa? É. Fui empinar ele e enganchei lá na árvore. Por que você não pegou? Ah, não tem como não. Onde o pipa tá na árvore? Aquele pipa ali? Vou resgatar ele pra mim. Saiu. Vou empinar ele agora. Eu também vou rasgar. Você vai mear o pipa, por favor, mano. Não, mano. Esse daqui eu não vou nem devolver. Não, você vai mear o seu. Moleque é tudo doido, mano. Não, ela é brigando. Isso aí é fora daqui. Se inscreve no canal. Um beijão da Lorraine.